Bom pessoal, vamos realmente agora então para o URL amigável. Para a gente trabalhar com essa navegação, é importante que a gente tenha o htaccess bem configurado, para a gente poder obter os parâmetros de navegação, e a gente tem que ter o modo rewrite on. Então se você não fez essa configuração lá no começo, quando eu apresentei as ferramentas, você vai fazer o seguinte, trai ícone do seu Wamp Server, vai vir aqui em Apache, você vai ver que vai ter módulos Apache, eu já estou com oito aqui instalado, tá pessoal? Vamos entrar aqui abaixo agora, e a gente vai pesquisar aqui, vai encontrar na verdade, pelo HellWriteModule, ele tem que estar com o Vzinho ativo, se ele não tiver você vai clicar, vai voltar aqui, vem novamente no traí ícone, clica em reiniciar todos os serviços, espera ficar verdinho, e aí vai estar funcionando a condição para você utilizar o módulo de reescrita, certo? A gente vai criar então o nosso arquivo para aplicar essa reescrita, para descrever como eu quero utilizar essa reescrita. Então eu vou dar um Ctrl N, vou criar aqui um outro, ok? E a gente vai ter aqui, pessoal, o arquivo vazio, eu quero esse, próximo, tá? E esse arquivo ele não vai ter nome, ele vai ter um ponto, htaccess, tem que escrever bem certinho, tá pessoal? É um htaccess, esse é o nome do htaccess do arquivo, se não tiver nesse nome ele não reconhece. Feito isso, você tem que ter cuidado também para que ele esteja na pasta raiz do seu projeto, para que todo projeto respeite essa arquitetura de navegação. Vou dar um finalizar aqui, já criou, você percebe que ele já reconheceu como arquivo de Apache aqui no nosso NetBenz, tá? E a gente vai escrever agora a nossa condição. Primeiro, eu tenho que definir que o meu HellWriteEngine vai estar on. Então eu vou botar HellWriteEngineOn, ok? HellWriteEngineOn. Tendo aí o meu arquivo aplicado, agora eu tenho que criar as minhas condições. Primeiro, eu vou eliminar as condições de arquivos, né? Quando for diferente de arquivo e quando for diferente de diretório, eu vou aplicar a minha condição então. Então primeiro eu tenho HellWriteCont, que é a minha condição, tá? Abro aqui um sinal de porcentagem para dizer que eu tenho qualquer tipo de file, né? A gente vai pegar aqui o script, então script underline filename, vou pegar pelo nome do arquivo, quando for diferente de file, ok? Vou duplicar isso aqui e vou simplesmente mudar isso aqui para um D. Então quando a condição do nome do meu arquivo for diferente de file ou for diferente de diretório, eu vou aplicar então a minha regra. Então eu vou ter HellWriteRule, ok? Que é a minha regra de aplicação. O que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro a minha chave. Então eu abro aqui o meu til, abro e fecho aqui os parênteses, ponto qualquer. E aí eu passo um s. Isso aqui, pessoal, é uma expressão regular que está dizendo o seguinte. Se eu passar, por exemplo, meu artigo de tecnologia, ele vai armazenar isso aqui sem pegar o .php ou tendo o .php, tá? Mas ele vai armazenar esse título em uma variável. E aí o que a gente vai fazer? A gente sempre vai direcionar para index.php, não importa onde eu esteja, eu vou voltar para o index geral do meu sistema. E aí eu vou armazenar o que eu estou recuperando aqui na chave dentro da variável RL. Então RL igual S1, ok? Aí eu pego isso, pessoal, e jogo para dentro de uma variável e eu posso recuperar através de um GETS. Então eu tenho como fazer a navegação através disso aqui, certo? Vamos lá então. Dentro do nosso config agora, a gente vai recuperar essa variável. Vou deletar esse define, se a gente precisar, a gente cria depois, tá? Primeira coisa então, variável GETURL será igual. Eu vou utilizar aqui um strip, underline tags, para prevenir inserção de JavaScript na minha URL. Vou utilizar um trim para eliminar espaços, caso eu elimine aí alguma tag, ok? Vou abrir e fechar parênteses novamente e posso finalizar. Dentro aqui, a gente vai utilizar um filter, underline inputs, tá? Para eu poder obter já com mais um tipo de proteção, né? Reconhecendo isso aqui como uma string ou como uma URL, mas aqui é interessante você reconhecer como string para que você possa manipular os valores e obter os resultados através disso, tá? Eu vou ter aqui um input do tipo GET. E aí eu passo aqui a minha chave de entrada. A chave que a gente configurou foi o URL, tá? Você pode passar aqui o que você quiser, a action, por exemplo, mas aí você vai utilizar a mesma palavra que você pegou aqui, né? Os mesmos charts aqui na ação, então eu pego o URL. Vírgula novamente e eu vou passar filter, underline default, ou seja, eu vou reconhecer isso aqui sempre como uma string impedindo qualquer tipo de invasão, certo? Depois disso, pessoal, eu vou ter uma variável setURL para eu poder verificar essa existência. Então, se empt variável GETURL, então quer dizer que eu não estou passando nenhum valor e eu não estou acessando nenhuma página. Então, eu vou receber index aqui para eu poder acessar o index geral do meu sistema. Caso contrário, variável GETURL. E aí eu aceito o que eu estou passando aqui, ok? E aí, por final, a gente vai ter a variável URL, que será igual a explode. Vou passar aqui uma barra, ou seja, eu vou explodir as barras para eu poder criar índices e passar mais valores aí dentro da minha URL amigável. E eu vou explodir a setURL, certo? Ponto e vírgula para finalizar. Está prontinha aí a nossa URL amigável. Vou mudar aqui um var dump, a variável URL, para você ver o que vai acontecer agora, tá? Vou vir aqui em F5 para atualizar. Você percebe que eu tenho lá índice zero, index. Porque eu não estou passando nada aqui. Se eu passar um contato, o índice zero vai ser contato. E através dessa informação, eu posso incluir um contato.php. Se eu tiver, por exemplo, uma categoria, eu posso incluir o categoria.php. E através da barra, eu crio automaticamente um novo índice para eu poder fazer a consulta, certo? E aí, através dessa consulta, eu poderia passar tecnologia. Então, você está manipulando os valores de acordo com o que você está passando na URL. Bacana, né? Então, o que a gente já tem a estrutura agora, a gente já pode criar a nossa navegação. Vou vir aqui no index.php, onde a gente marcou aqui, pessoal, o conteúdo. Vou pegar tudo até o fechamento da marcação. A gente tem, então, a abertura de conteúdo. E lá embaixo, a gente vai ter aqui, fechamento de conteúdo. Ctrl X, Ctrl N, novo arquivo PHP. Vou dentro lá da minha pasta temps. Esse aqui vai ser o índice geral do meu tempo, então. Então, WSHTML5. Selecionei a pasta, certinho já. E aí, a gente vai criar como index aqui, .php, né? .php já pegou automaticamente aqui, certo? Então, Ctrl A, deleto, Ctrl V e dentro. Está aqui o meu index. Nesse momento, vou voltar aqui para o index. Eu acho que eu não salvei o index.php, ok? Ctrl S, F5, beleza. Então, a gente tem de fixo aqui o nosso híria, tá? E a gente vai ter de fixo também o footer. Interessante que a gente vai ter que criar uma função para identificar qual arquivo a gente está acessando e fornecer a semântica, né? Fornecer aí o título, descrição, quando a gente for servir o protocolo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma arquitetura um pouquinho mais avançada na hora de otimizar para que você não precise ficar criando readers individuais em cada arquivo, tá? Então, fica uma arquitetura bem mais coesa também. Você vai entender a navegação certinho, tá, pessoal? Agora é o seguinte, vamos voltar aqui. Deixa eu dar mais um F5. Você percebe que eu não estou pegando aqui o Fave Icon, né? Vamos voltar aqui no index.php, então. Já corrigi isso aqui rapidinho, ó. Shortcut Icon. Na verdade, está certo, pessoal. F5 novamente. Deve ser o nosso config lá que está bugando. Você percebe aqui que o meu require está em cima do Doctype. E aí, eu utilizei conteúdo em cima do Doctype, ó. Então, a gente já tem o primeiro bug aqui. Você percebe que eu já não estou no modo certo aí de navegação, né? De renderização do meu navegador. Vamos lá, vamos remover isso aqui. Vamos ver se vai corrigir. F5 para atualizar. Pronto, ó. Já voltou certinho. Então, realmente era isso. O navegador tinha ativado aí o modo de vício, né? Certo. Vamos lá no index.php novamente. A gente já tem o bloco de conteúdo. A gente tem que criar a navegação agora. Então, vamos lá. Vou abrir um PHP novamente. Vou finalizar aqui esse PHP. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a nossa URL. Então, o que acontece, pessoal? Eu posso tentar acessar diretamente o URL1, ó. Eco variável URL1, tá? E o que pode acontecer? Eu posso vir aqui, ó. E quando eu não tenho, ele vai me gerar uma notícia. Se eu tiver, não tem problema, né? Teste, página. Aí ele vai identar. Mas eu tenho que prevenir que isso aqui não aconteça, né? Que eu não tenha erros aí. Claro que no servidor, esse erro vai estar desativado. Mas é interessante, como a gente está trabalhando com padrões, né? Trabalhando aí com o método certo de programar, que a gente previna isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a variável URL no índice 1, né? Vou corrigir isso aqui. Se você tiver uma identação maior, você cria o índice 2, o índice 3. Eu só uso o índice 1 para incluir arquivos. Depois eu utilizo aí para fazer pesquisas no banco e tudo mais, tá? Então, se não existir a variável URL no índice 1, eu vou automaticamente receber um NULL. Então, eu estou criando a variável, né? Por mais que eu esteja criando ela em NULL, eu estou criando ela. Ela recebe um valor. Caso exista o parâmetro, aí eu recebo o parâmetro. Tendo ou não, posso vir aqui agora e dar um eco nela. Tendo ou não, ela vai estar construída, certo? E não vai dar o erro. F5 para atualizar. Está aí, já não deu erro. Teste sem erro. Posso passar o teste novamente. Já identou lá. E se eu passar o teste novamente, ele vai identando. Eu não estou dando eco, mas aqui ele vai criar o índice 2, tá? Ok. Voltamos, então, novamente à nossa home. Já temos aqui a nossa URL de navegação de pasta pronta. Agora, a gente vai criar a nossa condição, tá? Para poder navegar realmente. Então, vamos lá. Primeiro, if file underline existes. Eu não posso utilizar aqui o include path, tá, pessoal? Porque o file existes não verifica quando a URL tem HTTP. Então, eu vou ter o require path. Ponto para concatenar com barra. Ponto novamente. Poderia utilizar aqui o director separator, mas como a gente vai utilizar o URL sempre, eu posso já passar diretamente a barra. Ok? E aí, eu vou ter aqui a variável URL no índice 0. E aí, eu identifico novamente com .php. Ou seja, se existir o arquivo relacionado ao URL 0, eu tenho que incluir ele, certo? Então, eu vou vir aqui, require, abro e fecho aqui, ponto e vírgula. E eu posso simplesmente copiar isso aqui, ó. Ctrl-C, vamos voltar aqui, Ctrl-V, ok. F5 para atualizar. Está aí de volta o nosso índex. Se eu passar um teste aqui, ó, ele já não inclui. Também não dá erro, tá, pessoal? Agora, pode acontecer o seguinte. Pode acontecer que eu esteja passando aqui uma pasta, né? Uma pasta tipo páginas. Não é aconselhado, mas tudo bem. Uma página tipo campus ou uma página tipo cesta de compras. E dentro do cesta, eu quero acessar um índex. Então, eu tenho que identar mais uma página aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. LC if, file, underline existes. Novamente, require path, para a gente iniciar. Ponto, barra, ponto. Vou pegar o meu URL zero, ok. Ponto, barra, novamente. Ponto para concatenar. Colei o URL zero e vou passar para 1. Ou seja, require path, pasta. E aí, eu vou para o arquivo, tá? Ponto para concatenar. Ponto, pega P. Dois pontos aqui. Enter. Posso identar meu código. Então, a gente está verificando, primeiramente, o acesso direto a um arquivo. Depois, um acesso à pasta, porque quando a gente identar lá o teste, barra, teste, a gente pode passar isso aqui como o nome de uma pasta. E aí, o nome de um arquivo também, para poder categorizar melhor o nosso conteúdo. Se existir, então, novamente, eu vou ter require. E aí, eu posso vir aqui, de novo, pegar o meu código, tá? Então, identamos o arquivo. Opa, aqui eu passei o file, existe? Isso aqui não existe. Ok. Então, temos o nosso arquivo, identação de arquivo e identação de pasta, certo? Posso até dar um Enter aqui para organizar melhor. E aí, pessoal, se não existir nem o arquivo e nem o arquivo dentro da pasta, eu vou passar um else novamente. Eu vou dar um require em requirepath, barra, 404.php e ponto e virgola para finalizar. Então, agora, quando eu tentar acessar algo que não existe, ele vai tentar incluir o arquivo 404.php para indicar que a página que eu estou acessando através da URL realmente não existe. O que a gente vai fazer? Vamos vir lá no nosso índex, dentro da pasta TEMS, tá? O índex da TEMS, arquivo, salvar como, e vou salvar como 404.php, ok? Vou dar um F5 para atualizar. Você vai ver que ele já incluiu aqui, novamente, o nosso índex, que a gente criou uma cópia, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar esse article aqui, finalizou o article, desço até lá embaixo, deleto tudo, tá? Aqui tem um footer também e tal. Eu vou deletar esse footer, deixar assim. E aqui eu vou simplesmente botar 404 para a gente identificar, tá? F5 para atualizar, então. Teste, teste, tá lá, ó. 404, já veio o erro. Deixa eu remover também isso aqui, pessoal. Deixa eu mais enxuto aqui. Beleza. F5, ok. Então, 404. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou fazer a 404 agora em off, e na próxima aula a gente já vai analisar a semântica dela, né? Deixar certinho, para que a gente possa realmente começar agora a aplicar os protocolos de distribuição social, onde a gente vai otimizar a nossa navegação, fornecendo tags do Facebook, Google+, Twitter, tudo certinho aqui, fazer toda a alimentação, a gestão, e aplicar a otimização on-page, que seja, quando eu mudar o arquivo, mudar de arquivo para arquivo, eu tenho que mudar todas essas tags também e reconhecer que eu estou numa 404, que eu estou num artigo. Cada página do nosso site tem que ter títulos individuais, tá? E aí a gente já passa também aqui para o nosso checklist, né? Na navegação. E aí a gente passa aqui para os metadados, ó, do checklist, que eu tenho lá, o title é o no body, serviu o meta description, serviu o meta canonical, serviu o meta robots, tá? Depois eu vou ter os protocolos e tal para a gente aplicar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar os metadados e deixar isso aqui certinho, ok? Vamos lá então.